Rapaziada, são duas e meia da manhã, então eu não posso gritar, vou ter que falar bem baixinho porque eu tô morando num apartamento e se eu falar alto eu vou tomar multa Esse dia eu tava fazendo uma live, o síndico já mandou uma notificação pra mim, uma multa, por causa que eu tava fazendo uma live, então vou ter que falar baixinho nesse vídeo Fala galera, mano, aqui é o Undershow, tô começando mais um vídeo no meu canal, família E seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal, então se você for novo, se inscreve aqui embaixo, bora bater 2 milhões de inscritos, mano Falta muito pouco, 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 pouco não falta, né, você tá com 1.210.000 ainda Mas tá suave, vamos aí, se inscreve aí, eu confio em vocês, no primeiro inscrição aqui vai ter meu canal de Free Fire, então se você quiser ir lá no meu canal de Free Fire Vai lá que lá, eu tô fazendo live todo dia, tô postando vídeo todo dia se você gostar de Free Fire, óbvio, né, se não, você continua nesse aqui E me siga no meu Instagram que é arrobaundershow1 e seguinte, hein, rapaziada, ó, vou mostrar uma novidade pra vocês O que eu comprei de presente pra vocês, lacrado, ó, tenta pôr o endereço aqui, senão vocês vão ver, lacrado na caixa, ó, tá tendo plástico Eu comprei um iPhone XR de 64GB, zerado, lacrado na caixa, pra sortear pra vocês lá no meu Instagram que é arrobaundershow1 Então se você não segue, já segue lá e seguinte, tem uma vaga pra você ser patrocinador Se você tiver interesse de ganhar de 5 a 10 mil seguidores por um preço muito barato, chama nesse número aqui embaixo Que é o número da minha assessoria lá, chama lá e fala que você quer ser um patrocinador Se eu não me engano, custa 300 reais e você vai ganhar de 5 a 10 mil seguidores reais Você vai ganhar 10 mil seguidores por 300 reais, muito barato Então é só chamar nesse número, você vai ser patrocinador do meu sorteio Porque pra pessoa ganhar o iPhone, ela vai ter que seguir seu Instagram, que vai tá lá nas regras Então é isso, seja patrocinador do meu sorteio, chama nesse número e é nóis Então já roda a vinheta aí e fica com o vídeo, que esse vídeo aqui tá como? É um vídeo muito importante, que eu vou clarecer muitas perguntas, então já roda aquela vinheta DJ Tzinho é o bravo de novo Não tem jeito e não adianta copiar, tá? Ander Show pro bravo do YouTube Ander Show tá começando, tô, tô, começando, tô, tô, começando Então vai se preparando Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aqui Respondendo perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram Eu sei que eu tô muito tempo sumido do canal Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo pra esse canal Porque eu tô, não tem como eu gravar, tá ligado? Eu tô em casa, meus conteúdos, a maioria é rolê, é saindo E eu não tô saindo de casa por nada Uma que eu não posso, de forma nenhuma, pegar coronavírus Porque eu vou passar pra outras pessoas, se eu pegar é óbvio Porque eu também tenho problema cardíaco, tá ligado? Então eu não posso, de forma nenhuma Então, enfim, optei por ficar em casa todos os dias Então eu não tô saindo por nada Então você que tá assistindo aí também não sai, mano Fica em casa, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que precisa, né? É um conteúdo que se for parar pra ficar discutindo Eu vou ficar até amanhã Porque tem gente que fala que precisa pra ir trabalhar Eu sei disso, eu entendo Não sei, não vou discutir disso nesse vídeo Porque senão eu vou ficar até amanhã aí Mas é isso, família, eu não tô saindo por nada Eu tô só ficando em casa todos os dias Eu tô ficando aí, minha família, eu não tô saindo por nada Nem pra cortar o cabelo, eu tô saindo Olha o tamanho do meu cabelo Olha ali, olha a minha sobrancelha Eu tô parecendo uma taranta Mas por isso que no vídeo de hoje é um vídeo de perguntas Que eu vou responder umas perguntas pra esclarecer E perdoa o sumiço do canal aí Porque minha quarentena tá sendo Fazer live de madrugada de Free Fire Pro canal secundário Enquanto vão voltar os rolês E de, tipo, acaba as lives Começa geralmente as lives duas horas da manhã E acaba elas umas dez da manhã São oito horas de live de Free Fire Vai estar no primeiro link de inscrição Então é bom, mesmo se você não gostar Vai lá no primeiro link de inscrição Se inscreve lá que é muito importante pra mim Vai me ajudar muito E o resto, tipo, eu vou dormir dez horas Acordo nove horas da noite Tô dormindo o dia inteiro, tá ligado? Então é isso aqui, ó Tá meu canal de Free Fire E aqui o meu canal principal São meus dois canais Tá ligado? Tá sendo muito importante essa quarentena Pra mim pôr minhas coisas num lugar Pra mim guardar dinheiro Porque eu tava gastando muito dinheiro à toa Então vamos responder as perguntas Que eu recebi lá no meu Instagram Então se quiser participar do próximo vídeo Vai lá no meu Instagram Que lá você vai ter todas as perguntas E é isso Pra você ficar mais próximo de mim E sei lá Se tiver alguma dúvida sobre mim também Que parece que eu não faço vídeo dessa forma Qual tá sendo a boa dessa quarentena? Foi a primeira pergunta que eu recebi Do Luca Lenkar Então meu parceiro A boa tá sendo de verdade A boa, boa, boa É dormir e comer Eu tô engordando muito, mano Tá sendo muito ruim Porque eu não tô fazendo exercício nenhum Não saio de casa mais por nada E eu tô tipo Comendo e dormindo O dia inteiro Que animal que faz isso Um gato Um gato só come e dorme Sei lá Acho que gato não dorme Não sei Tá, mas eu tô tipo Mano Eu acordo Como Almoço Jogo um pouco de No jupeci aqui Que não tem nada pra fazer E vou e durmo E esse é meu dia a dia, né Tô até sumido do Instagram Tinha muita gente pensando Que eu acho que eu tinha morrido Não é possível Pelo fato de eu não ter o que fazer mesmo Tá ligado Não saio de casa pra nada Tô esperando que essa quarentena acabar E espero que ela acabe logo Lugar da casa favorito É, tá sendo umas perguntas bem bosta Né, mano Né, mano Lugar da casa Acho que o meu lugar da casa favorito Aqui é meu quarto Que é o lugar que eu fico o dia inteiro Tipo, eu não saio desse quarto pra nada Minha porta ali Ela é trancada E eu tranco aquela porta aqui E fico no meu mundo aqui, ó Meu PC Meus vídeos Me dito o vídeo o dia inteiro Qual é a sua maior conquista? Eu acho que De princípio Minha maior conquista Foi eu ter conquistado Meu Um milhão Não, primeiro começou Pelo cem mil Cem mil foi a minha maior conquista Pra mim Tá ligado E depois virou um milhão E depois eu consegui cem mil Num outro canal Tá ligado Então eu tenho dois canais Com cem mil E um de um milhão Então que eu tenho pelas placas Ali em cima Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Três placas do YouTube Tá ligado Então eu acho que Essa é a minha maior conquista E minha maior conquista Que já tá tudo acertado E agendado Assim que acabar a quarentena Vai ser meu carro Que eu comprei Tá ligado E isso vai ser muito bom Porque eu vou gravar Muito vídeo de carro Eu, meus amigos Zoando Rolê Não vai precisar ficar gastando Três mil reais por mês De Uber Tá ligado Vai ser uma Muito da hora Vai fazer muito conteúdo Top Se expedir Tá ligado Então já vai deixando Aquela sugestão Acho que essas É a minha maior conquista Tá ligado Ter conquistado um milhão de pessoas Pra mim Essa foi a minha maior conquista De todas Se você tivesse 200 cuecas Você daria 100 cuecas Para um mendigo 100 cuecas Para um mendigo Eu acho que não Acho que eu daria 100 cuecas Para 100 Não Ei Calma que eu não vou cair nessa Eu daria uma cueca Para um mendigo Só Duas, né Porque só tem um cu Aí eu ponho uma Para ele trocar E quando ele cagar em uma Eu preferia comprar comida Pretende mudar de casa Esse ano Acho que é a minha maior meta Assim que a quarentena acabar Eu vou estar saindo Desse apartamento Dos meus pais Quem lembra Eu já morei sozinha Tá ligado E voltei para a casa Dos meus pais Por causa de família Também De muita coisa envolvida Eu acabei voltando Mas eu pretendo sim Sair da casa dos meus pais Logo menos Assim que eu pegar meu carro Comprar meu carro Pago Se tiver tudo pago Certinho Eu vou estar saindo Você conversa com a minha Em Borges ainda? Sim Eu converso com a minha Em Borges Muita gente pergunta isso Pelo fato de eu não ter mais Gravado vídeo com ela Tá ligado? Pra quem não sabe Eu estava morando no Canadá Ela voltou agora E quando ela voltou Já estava em quarentena Não teve como Como eu falei para vocês Eu não estou saindo de casa Não teve como eu ter contato com ela Mas eu estou Eu falo com ela assim No WhatsApp Na conversa Tá ligado? Ela só não está mais gravando Pelo fato de Eu estar em casa trancado E ela não sei Se ela deve estar saindo ou não Do jeito que ela é doidinha Na cabeça Deve estar saindo Mas eu não estou saindo por nada Daqui Minha vida está sendo isso Por isso que eu não estou postando Vídeo para vocês E é muito importante Agora vocês me ajudarem Deixa a sugestão de vídeo Aqui embaixo O que vocês querem ver no canal Tipo Muita sugestão Mas divide em casa Tá ligado? Eu peço sugestão O cara comenta Pega desconhecidas É isso rapaziada Deixa a sugestão Aí é muito importante E por isso o fato De eu também estar gravando Muita live de Free Fire Porque eu não tenho o que fazer Em casa Tenho que dar meus pulos Ou o que? Jogando Free Fire Virando pro player Uma pergunta aqui Que foi a que eu mais recebi Se é se eu estou namorando Baseado eu não estou namorando A última pessoa que eu namorei Todo mundo sabe Que foi uma Tem até um vídeo no meu canal Inclusive que tem mais de um milhão e meio De visualização Que foi com a Bruna A única pessoa que eu namorei Não Tem as minhas namoradinhas de infância Mas a minha única Pessoa que eu namorei De um tempo pra cá Foi a Bruna E eu não estou namorando Com ninguém Tá ligado? Não estou me envolvendo Com ninguém Eu estou bem tranquilo Na minha Estou focado Em realizar meus sonhos Tá ligado? Então é isso Estou bem solteiro aqui Tem alguma meta Pra esse ano Minha maior meta Como eu falei pra vocês É bater os dois milhões De inscritos nesse canal Tá ligado? É muito importante Você se inscrever E bater um milhão No meu canal de Free Fire Mesmo se você não gostar de Free Fire Vai lá Se inscreve Ajuda a nós Tá ligado? E é isso Essas são minhas metas Pra 2020 Que pra mim Já está considerado Um ano perdido Que ano bosta Que ano bosta Eu juro que em 2019 Pra mim Já sido um dos piores anos Pra mim Eu falo Tipo Falo No final do ano Do meio do ano Pro final do ano Porque do meio do ano Pro começo Foi perfeito Aí beleza Eu falo Que tipo Aí eu falei Não viado Deixa eu chegar 2020 Chegou 2020 Fião É poucas ideias Minha vida vai mudar Do mel pro vinho Pronto Chegou 2020 Nem saí de casa Mas eu posso Estou uns 3 meses Trancado aqui já Sem nenhuma Que eu faço na minha vida Meu Deus do céu Ainda mais É que Tá ligado? Quem consegue gravar vídeo em casa Quem tem conteúdo de vídeo em casa Tá se virando muito Tá ganhando muito dinheiro Com o YouTube Nessa época Eu tô falando a verdade Tá ganhando muito dinheiro Tá se virando Agora eu que gravo o rolê Vou gravar como? Fazer um baile aqui em casa Só se for Você já namorou com a minha Embora? Acho que essa é uma das perguntas Que eu mais recebo no dia a dia Pelo fato de a minha ser Uma amiga minha de rolê Nós já viajamos juntos Nós já fizemos muita coisa juntos Tá ligado? E por causa disso Nós criamos uma amizade muito forte Mais na época Que hoje em dia A gente tá um pouco mais afastado Mas a consideração Continua a mesma Tá ligado? E... Nunca namorei com ela não Nunca menti Que já ficou umas vezes Mas nunca namorei com ela não E... Foi só amizade mesmo Tá ligado? Apesar de você Estar shipado pra... Qual veículo você mais deseja Em ter, Ander? Recebi aqui no meu Instagram Tamo junto, mano Eu sou seu fã, filhão João Vitor.0 Tamo junto, meu Cri Então O veículo que eu mais sonhei em ter Que eu sempre sonhei De verdade Que eu vou falar aqui pra vocês agora Que é sobre a minha maior dúvida Sobre qual carro que eu vou comprar Eu sempre Desde menor Desde menor não Desde quando eu me entendi por gente, né? Que de menor você nem liga pra carro Tá ligado? Eu sempre quis ter um Hyundai i30 Não sei se você sabe o que é o i30 Mas pesquisa aí É um carro que, mano Eu acho muito nave Pra ser o primeiro carro Tá ligado? Foi um carro que eu falei Mano, eu não vou comprar qualquer carro Quando eu for comprar Eu vou comprar esse Que foi até que eu fui guardando dinheiro Pra comprar esse carro Tá ligado? Que não é um carro barato Mas também Imagina o pai de BMW Tá ligado? Isso é uma dúvida Que tá me pegando muito Imagina eu andando de BMW Fazendo os vídeos como? Cê é louco, Fifi Um moleque Dezenove anos aí Voando de BMW Pra todo lado Fazendo vários vídeos Imagina, papai Então eu tô nessa dúvida Se eu pego o carro Que eu sempre sonhei Ou se eu pago um pouquinho mais caro E pego uma BMW O que vocês acham? Comenta aí, tropa Muito importante Imagina os vídeos São de BMW do pai Os rolês de BMW Ave Maria Mas também tinha um da Ecom Bugarinha Isso é louco Então comenta aí Me ajuda nessa dúvida aí Que nós tá fechando já com a mulher Lá pra pagar o carro E ajuda nós Qual que nós pega aí Nessa dúvida aí E é nóis Vai ser muito importante Seu comentário Que eu vou tá lendo todos, hein Dando coração em todos Que não tô fazendo nada De quarentena Vou fazer o quê? Responder todos os comentários E dar coração em todos Agora um assunto um pouco chato Que eu não queria falar nesse vídeo Tá ligado? Mas vai ser necessário Pelo fato de Coisas que virão acontecer futuramente Que eu deixei pro final do vídeo Pra mim falar Que foi a pergunta que muita gente mandou O que aconteceu com a Amanda? O que aconteceu entre você e a Amanda? Seguinte Agora eu vou falar um pouco mais sério Já tá o celular aqui O que aconteceu entre eu e a Amanda Mas tipo Nós sempre foi Desde o começo Muito amigos Se ela achar ruim Que eu vou falar isso Do vídeo Que eu coloquei isso no vídeo Eu não vou ligar Porque Eu acho que Querendo ou não A gente teve uma história no YouTube Tá ligado? E tem muita gente envolvida nisso Muita gente perguntando E mais pra esclarecer E acabar esse assunto de vez Tá ligado? É... A gente Se conheceu Foi muito amigo Muito amigo mesmo Aí nós começamos a gravar junto Tá ligado? Ela veio aqui em casa Nós vimos que o bagulho começou a dar certo Aí nós começamos a gravar junto Gravar junto Gravar junto Aí viu que tava dando certo Tá ligado? E a gente ficava A gente sempre ficou Eram os dois solteiros Tá ligado? A gente ficava Aí por causa disso De ficar Muita gente começou a confundir Tá ligado? Tipo Querer chipar Aí nós Meio que deixou a onda levar Tá ligado? Foi deixando levar Levar Até que começou Sei lá Parecer briga Tá ligado? Besteira Envolver briga com um amigo meu Eu não gosto que envolve briga com um amigo meu Tá ligado? Muita coisa começou a me envolver Muita coisa Muita coisa Gente Pelo amor de Deus De coração mesmo Se eu for namorar com alguém É óbvio que eu vou ser o primeiro A falar pra vocês Não precisa ficar comentando Assim Ah Que você deve Pedir ela Gente A gente também Por trás das câmeras A gente também é humano A gente também tem uma vida Tá ligado? A gente Não é um robô Tipo assim Vocês vão falar Faz isso E a gente vai ter que fazer Pelo que vocês estão falando Tá ligado? Vai muito além de sentimento De muita coisa E apesar de tudo A partir de hoje A gente não se fala mais Tipo A gente decidiu Cada um tomar seu rumo na vida Que ia ser muito melhor pros dois A gente não se fala mais Eu tenho muito respeito Eu torço muito por ela Porque eu creio Quando você torce Para o bem do próximo Isso daí Prospera umas dez vezes Pra você Tá ligado? Eu sempre torci Desde quando eu era menor Alguém vinha falar mal de mim Quando eu criei meu canal Lá na época O cara vinha falar do meu canal Mano Eu desejava o melhor Pro cara Tá ligado? Porque eu queria que isso daí Tudo ia voltar pra mim Eu sou uma pessoa que É de igreja Tá ligado? Então Eu sempre Eu cresci Aprendendo isso Que quando você deseja bem Pra outro Mesmo que o outro já tirou pedra Isso volta pra você Tá ligado? Então eu sempre desejo bem Então mano Não tô falando que ela me tirou pedra Longe disso Tô falando que Mesmo sem a gente se falar Mesmo sem a gente se falar Sem se falar Eu desejo o melhor pra ela O melhor Porque ela é uma pessoa que merece Eu sou uma pessoa que acompanha Tudo dela Tá ligado? Acompanhei tudo Apesar de briga De coisa Então é isso rapaziada Essa foi uma pergunta Eu não tô mais falando com ela Mas a gente se respeita muito Pelo menos da minha parte E creio Eu tenho certeza que da dela A briga dela maior Não foi comigo Tá ligado? Foi com um amigo meu Mas pelo fato disso A gente resolveu meio que cada um Seguir o seu caminho Que viu que é pra não piorar as coisas Então é isso rapaziada Esse é o motivo de não estar mais falando com ela Eu sei que muita gente te apoia Mas também de coração Eu quero pedir respeito pra mim E também pra ela Tá ligado? Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ela Do mundo mesmo De coração Eu tô falando aqui Não tô falando como Anderson Eu tô falando como Anderson Porque eu não conheci a Amanda Ferreira Que vocês conhecem Tá ligado? Então eu tô falando de coração mesmo Eu desejo todo o meu sucesso do mundo Então respeita Tá ligado? Não fica no Instagram da pessoa Falar Ah, e ele? Ah, e vai no meu? Ah, e ela? Tá ligado? Só respeita, mano Essa é a única coisa que eu peço pra vocês A partir da decisão dela Se ela começar a postar vídeo com alguém Se eu Tá ligado? Só respeita Vocês estão aqui Creio eu que vocês estão aqui Porque você gosta da pessoa Que é eu Ou você tá assistindo ela Porque você gosta da pessoa que é ela Então se você gosta dela ou de mim Então é só respeitar E é isso, família Esse foi mais um vídeo Eu vou esclarecer algumas perguntas pra vocês E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve E é nóis, família Uhul Deixa a dica aí de comentário E não se esqueça Se você quiser ganhar o iPhone Vai lá no meu Instagram Que essa semana vai sair a foto do iPhone Do sorteio O iPhone lá Tá nesses sorteios fake aí não, tropa Eu comprei mesmo Pra sortear pra vocês Então sai lá no meu Instagram Ativa a notificação lá Pra você não perder nada Se você quiser ser patrocinador também dele Ganhar de 5 a 10 mil seguidores Chama nesse número aqui E é isso Até o próximo vídeo Deixa ideia de vídeo aí E é nóis Tamo junto Falou Beijo Uhul